Olá, bom dia, eu sou Carla Wattie, hoje é sexta-feira 24 de maio. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Jair Bolsonaro faz primeira viagem ao Nordeste como presidente da República. Nova alternativa para a geração de energia. Inaugurada a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, no Paraná. Primeira-ministra do Reino Unido pede demissão após impasses na condução do Brexit. Fique com a gente, o Brasil em Dia vai estar no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro faz a primeira viagem ao Nordeste desde que tomou posse. Ele cumpre a agenda hoje em Pernambuco. Em Recife, participa da reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Luana Karen já está na capital pernambucana e tem as informações pra gente. Bom dia, Luana. Bom dia. Na reunião da Sudene, o presidente Jair Bolsonaro e os governadores dos nove estados do Nordeste e do Espírito Santo em Minas Gerais vão avaliar o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Esse plano traz um conjunto de projetos que tem por objetivo promover o desenvolvimento da região. Ele será implementado em quatro anos, a partir de 2020, em 41 cidades e nas nove capitais do Nordeste. Pela primeira vez na história, o Plano de Desenvolvimento do Nordeste será encaminhado ao Congresso Nacional para tramitar junto com o Plano Plurianual, que define o planejamento de longo prazo das ações do governo federal. Eu conversei com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que me falou sobre os eixos que serão tratados neste plano. Vamos ouvir. A ideia é melhorar a infraestrutura logística, a gente fala de portos, aeroportos, estradas. A infraestrutura produtiva, então você entende os arranjos locais produtivos, sistemas produtivos, tenta-se identificar as rotas de produção, também educação, que é importantíssimo, e ciência e tecnologia. Essas são as grandes linhas dos eixos. Além disso, a capacidade governativa, ou seja, capacitar as cidades, os governos, para que possam melhor gerir os recursos e, de fato, efetivar as políticas públicas. Após a reunião da Sudene, o presidente segue para Petrolina, no interior de Pernambuco, onde fará a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Voltamos ao estúdio. Uma nova alternativa para a geração de energia elétrica foi inaugurada nesta quinta-feira a usina de Baixo Iguaçu, na cidade de Capanema, no Paraná. Capaz de gerar energia para mais de um milhão de habitantes, a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, no sudoeste do Paraná, passa a operar com capacidade máxima de 350 megawatts. São três turbinas responsáveis por gerar energia. A água que vem do rio Iguaçu alimenta o gerador que produz a eletricidade. Elas trabalham 24 horas por dia e mais de R$ 2 bilhões foram investidos em todo o empreendimento, que levou seis anos para ser concluído. O diretor-geral da ONS, o operador nacional do sistema elétrico, Luiz Eduardo Barata, leu uma carta do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que destacou a importância do empreendimento. Proporcionará muito mais que hidroeletricidade. Gerará também desenvolvimento regional, compromissos sociais, responsabilidade ambiençal, preservação cultural, educação, inovação e tecnologia. E, sobretudo, intensa integração com a população local. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu. Energia nunca é demais, muito pelo contrário. Nos últimos anos, tivemos aí picos de falta de energia. O Brasil teve socorrer das termoelétricas, custa caro, aumenta o preço do tarifo na fronte da linha, além de poluir o meio ambiente. A inauguração da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu ia contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a pousar no município de Cascavel, mas com as fortes chuvas ele teve que voltar para Brasília. A exportação da carne brasileira esteve no centro da pauta entre Brasil e China. Os vice-presidentes dos dois países se encontraram para conversar sobre essa e outras grandes vendas, já que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. No quinto dia de viagem à China, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontrou com o vice-presidente chinês Wang Chai e participou da quinta sessão plenária da COSBAN, a comissão de diálogo entre os dois países, que completa 15 anos. Temas como a aprovação dos frigoríficos brasileiros para exportação de carne e a fabricação e venda de aviões da Embraer estiveram na pauta. O vice-presidente destacou que a viagem vai ajudar a reduzir as barreiras à carne brasileira. As principais questões que é a verificação das nossas plantas frigoríficas, a questão das aeronaves da Embraer, a questão das sementes geneticamente modificadas, essas questões foram apresentadas. São pequenas questões burocráticas que se resolvem na conversa. Perguntado sobre o que mais lhe impressionou na viagem e que traz de aprendizado para o Brasil, o vice-presidente foi direto. Organização e método. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a renúncia nesta sexta-feira. Em seu discurso, ela informou que deixará o cargo em 7 de junho. A chefe de governo do Reino Unido explicou que não tem condições para continuar no cargo perante o impasse político que assola o país, devido ao processo de saída do bloco econômico chamado Brexit. Theresa May entende que é tempo de um novo líder assumir as rédeas. Agora, esperar para ver o que acontece. A Câmara concluiu a votação da medida provisória da reforma administrativa que reorganiza a estrutura de ministérios do Poder Executivo. Vamos, então, conversar com a nossa Selma Dias, que acompanhou tudo ao longo da semana, uma semana que foi bem movimentada, né, Selma? Bom dia para você. Isso, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, foram necessárias duas sessões do plenário da Câmara para concluir essa votação. A bola agora está com o Senado, que prometeu votar essa MP na semana que vem. Já tem senador ali querendo alterar, né, dizendo que o COAF tem que voltar para o Ministério da Justiça em vez de ir para o da Economia e isso indica que o debate deve render por lá. Se houver alguma modificação, esse texto tem que voltar para a Câmara, né, isso tudo até 3 de junho, que é quando essa MP perde, então, a validade. O presidente Jair Bolsonaro pediu agilidade aos senadores e lembrou que mais de 95% da proposta original foram aprovados aí pelos deputados. Fora isso, a gente tem também os partidos da Câmara que ontem fizeram um acordo para a votação dos dois últimos destaques que estavam pendentes. Os deputados derrubaram ali aquela parte que tratava, que limitava o poder de investigação dos auditores da Receita e concordaram em debater esse assunto por meio de um projeto de lei. Fora isso, eles mantiveram a redução dos ministérios e redistribuíram ali alguns órgãos e funções, como, por exemplo, a demarcação de terras indígenas e a FUNAI, que ficou, que ficaram vinculadas ao Ministério da Justiça. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. Escolher uma profissão, conseguir um espaço no mercado de trabalho, não é fácil, não. São desafios enfrentados pelos jovens atualmente. Uma feira que ocorre há 22 anos em São Paulo ajuda a encurtar esse caminho. A gente vai saber agora mais sobre esse assunto com o repórter Ricardo Ferraz, que está de volta. Oi, Ricardo, bom dia para você. Onde é que você está? Bom dia, Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Eu estou na maior feira de estudantes da América Latina. São mais de 50 mil pessoas que devem passar por aqui no Parque do Ibirapuera, mais tradicional da cidade de São Paulo. Estão sendo disponibilizadas 9 mil vagas para os estudantes que procuram o primeiro emprego. 7 mil vagas são destinadas a estágio e 2 mil a aprendizagem. E quem vier para cá, além de concorrer a essas vagas, pode também participar de cerca de 70 palestras de orientação e vocação profissional, também emitir carteira de trabalho e participar de um espaço totalmente dedicado ao empreendedorismo. Eu estou ao lado de Ricardo Melantônio, que é o superintendente do CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola. Bom dia para você. O jovem que vier para cá pode obter que tipo de informações, o que ele pode ganhar para a sua vida profissional? Olha, aqui é o local apropriado, a filha de estudante, a maior da América Latina. Ele tem aqui a possibilidade de não só ter o sonho, mas realizar o sonho de ser inserido no mercado profissional. Aqui ele tem um contato direto com as instituições de ensino, palestras, empresas e ser inserido no mercado profissional através da viabilidade de sua carreira profissional. Aqui é o local adequado que ele toma a decisão do que ele vai ser no futuro desse país. A feira vai até o dia 25 e ao longo desse período, como eu disse, são esperados cerca de 50 mil estudantes. Para participar, basta se direcionar ao pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, que aqui na capital paulista todo mundo conhece, viu Carla? Tá certo, muito obrigada, uma ótima dica aí para os jovens. Obrigada, bom trabalho. O programa Saúde na Hora já está em funcionamento e oferece incentivo financeiro para unidades de saúde da família que ampliarem o horário de atendimento à população. Vamos então até o Rio de Janeiro, porque a repórter Alessandra Lago tem outras informações para a gente. Oi Alessandra, bom dia para você. Bom dia, Carla. 151 unidades de saúde da família foram inscritas para ampliar o horário de atendimento à população. As unidades estão em 29 municípios de 12 estados do país. Até agora, o maior número de inscrições se deu no Paraná, com 47 unidades de saúde, seguido pelo Mato Grosso do Sul, com 33 unidades, e Santa Catarina, com 28 unidades de saúde da família. De acordo com o Ministério da Saúde, nas cinco regiões do país, há estados que enviaram solicitações para participar do programa. A iniciativa foi lançada no dia 16 de maio. O objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços da atenção primária, como consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, aplicação de vacinas e acompanhamento pré-natal. O horário de funcionamento das unidades de saúde cadastradas será estendido para o período da noite, durante o horário de almoço e, opcionalmente, aos fins de semana. A adesão ao programa é voluntária, Carla. Obrigada, Alessandra, pela sua participação. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Fim de semana está chegando, né, gente? Vamos, então, ao nosso mapa. Olha só. Em Boa Vista e João Pessoa, nós temos pancadas de chuva. Em Goiânia, o céu está parcialmente nublado. Em São Paulo, o céu também nublado e com chuva. E em Porto Alegre, chuvas ao longo do dia. Agora, vamos às temperaturas mínimas e máximas. Florianópolis, mínima de 14, máxima de 23 graus, 90% de possibilidade de chuva. Brasília, mínima de 16, máxima de 26 graus, 5% de possibilidade de chuva. E Porto Velho, mínima de 25, máxima de 31 graus e 5% de possibilidade de chuva. Praticar esportes é importante para crianças com síndrome de Down. Mas nem sempre é fácil encontrar locais que ofereçam atividades voltadas para elas. Uma professora aqui do Distrito Federal criou um projeto que ensina de graça Taekwondo para pessoas com deficiência. As histórias aqui se ligam pelo projeto Taekwondo, quando a professora Kátia começou a ensinar o sobrinho Pedro a lutar. Superação, é superação, sempre. Uma criança foi puxando a outra, que trouxeram os pais, e tudo se transformou num encontro semanal, cheio de aprendizado. Troca. Essa é a principal palavra-chave num projeto como esse. Aqui, as crianças desenvolvem as habilidades motoras e sociais. A professora aprende com as necessidades específicas deles. E os pais compartilham experiências e desafios. Eu achei legal esse trabalho com os pais, porque vai ser troca de informação, né? E eles vão também se trabalhar do psiquê. A Juliana adora as aulas. Eu gosto muito de treinar, lutar, prender, fazer um taekwondo, fazer luta, chute. Muito bom. Pro meu neto, eu senti muita diferença, né? Ele ficou mais, mais assim, solto. Ele participa mais, tem mais atividade, tá sempre ativo, né? Participando de tudo. Bem legal essa iniciativa. E o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana. E a gente se vê na segunda. Tchau. E a gente se vê na segunda. E a gente se vê na segunda.